Já está disponível para pais e mães uma cartilha da Anvisa que busca esclarecer as dúvidas sobre o armazenamento do sangue do cordão umbilical, que é rico em células-tronco e, por isso, pode ser uma alternativa no tratamento de doenças hematológicas. A cartilha também busca incentivar a doação para os bancos públicos. Mais informações no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.